Bom dia a todos, queria cumprimentar a mesa, em nome do secretário de Finanças do Estado, Rafael Contérez, que no momento está representando, sua excelência, o governador, o Elton Dias. Bom dia a todos, queria cumprimentar a doutora Viviane Moura, cumprimentar o diretor do TR Castro Neto, cumprimentar o nosso colega, deputado estadual Francisco Costa, cumprimentar o consórcio Crãos do Piauí, em nome do senhor Piauí, pronta, pronta, cumprimentar o nosso batalhador aqui do agronegócio, o Alzi, cumprimentar o deputado Santana, presidente da Câmara, Nézio, e o vice-prefeito, Stânio Cavalho. Bem, hoje, aqui para nós, é um dia de marco, e um marco de muitas alegrias. Que nós, aqui do sul do estado, há muitos anos, e eu aqui estou há praticamente 50 anos, e vi, estou vivendo sempre esses gargalhos. Energia, rodovia e regularização fundiária. Isso aqui é que impede o desenvolvimento sustentável da nossa região. E hoje eu digo que é alegria, por quê? Porque um dos gargalhos parece que vai ter solução total com a implantação dessa rodovia, através dessa parceria pública-privada. É um nome bem feito. E, como o presidente ali do consórcio falou, precisa da parceria de todos, do poder municipal, dos agricultores, do estadual e do consórcio. Eu acho que esse gargalho vai ser resolvido de uma vez por todas. E isso, nós vamos trazer aquilo que já foi dito aqui, a regularização fundiária. Essa é que anda devagar. E o estado não pode, o município não pode se desenvolver se isso não acontecer. Temos também, sua excelência, o secretário Rafael, que está substituindo o governador, representando o governador, tem que tomar providências sérias nesse sentido, porque senão nós não podemos alimentar esse mundo que daqui a 20 anos terá de 7 a 9 bilhões de pessoas. Nós produzimos, somos aqui o município de Uruçuí, o maior produtor de soja da região. Nós somos o maior produtor de milho da região. E essa soja toda vai para onde? Alimentar os nossos irmãos, talvez em outros países, porque ela é totalmente exportada aqui através do porto de Itaquim. Então, nós precisamos disso. Que o governo olhe nesse sentido. Olhe mesmo e tente uma solução. Não solução isso como está acontecendo aí. Que a gente vê irmãos nossos que saíram do Rio Grande do Sul em 1998. Vieram para cá. Passaram três anos morando debaixo de uma lona. compraram a terra. E hoje vai ter que comprar de novo a terra do Estado. Isso é que nós não queremos que aconteça no nosso Estado e no nosso município. Tem que ter uma solução para essa regularização fundiária. porque aqui a solução da rodovia está feita. Essa daí será uma solução definitiva e eu acho que é uma solução em muito curto tempo. Dois anos fazer essa rodovia total é muito curto tempo porque a gente se vê aí tempos e tempos. Essa da rodovia nossa aqui chega de Floriano para cá assou 40 anos a ser feita, a ser concluída. Então, uma rodovia dessa daí dois anos a ser concluída. Então, é um progresso muito grande. E eu digo a vocês nós teremos um desenvolvimento muito grande. Nós vamos ter uma riqueza muito grande como estamos tendo agora. só que nós não somos olhados muito pelo governo. O sul do Estado não é. Eu já vi algumas vezes dizer nós não somos olhados. Nós produzimos muito. Mas nós não temos aquilo. Nós não temos ser humano. A nossa densidade demográfica é muito pequena. Em palavra certa nós não temos votos. Se não tem voto não tem palavra no parlamento. Se não tem palavra no parlamento você não tem força naquela região. Então precisamos mudar essa realidade do nosso sul do Estado. Acredito que vamos mudar. E a cada dia que se passa as coisas boas estão chegando para o nosso sul do Estado. Eu agradeço a todos vocês estarem aqui presentes ouvindo isso. e participarem ativamente vendo que isso eu acredito que é nesses últimos anos uma das maiores obras que estão fazendo aqui no sul do Estado. Muito obrigado. cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí. Obrigado. 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 Obrigado.